O Centro Sócio-Educativo Aldaci Barbosa, no bairro Padre Andrade, foi um dos lugares escolhidos para a programação da Bienal fora da Bienal. A iniciativa leva a importância da leitura para mudar a vida das pessoas, principalmente os jovens. Falando nisso, o espaço recebeu uma biblioteca novinha, cheia de livros com histórias inspiradoras. Sem dúvida nenhuma, a biblioteca é muito importante para as meninas. Além de desenvolver o hábito pela leitura, a gente tem vários projetos que a gente deseja implantar. A ação acontece através da parceria entre o Sistema Estadual de Atendimento Sócio-Educativo e a Secretaria de Cultura do Estado. A intenção é possibilitar novas trajetórias de vida por meio do incentivo à arte e à cultura. São ações que passam pela literatura, pelo livro, mas também pela música, pela dança. Dentro dessa área da leitura, a realização de saraus, os encontros para a produção de textos, a parte de temas. Nós é uma alegria ter a parceria da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura do Estado é parceira da superintendência nas ações ligadas à arte e à cultura. Entre elas, a Bienal chega, portanto, como um momento também festivo, onde a gente consolida algumas atividades, avança em algumas atividades. É a terceira biblioteca que nós estamos implementando nas unidades socioeducativas de Fortaleza, portanto, dentro do Aldacir Barbosa. Hoje, a gente está inaugurando a Biblioteca Bárbara de Alencar. Essa é uma das ações da programação da Bienal fora da Bienal. É o poder transformador dos livros que pode chegar em qualquer lugar. Palavras que mudaram a vida de Jadson. A página apagada da vida foi assim. No ano de 2012, quando o Menal foi apreendido pelo artigo 33, tráfico de drogas, passei uma provisória, aproximadamente três meses. Ganhei a liberdade institucional e uma vez ouvi um cara falando sobre o poder transformador da leitura. Eu acreditei nas palavras daquele cara, eu acreditei e tentei aplicar no meu cotidiano. E me apaixonei pelas palavras, principalmente as palavras que eu não conhecia e tentava aplicá-las no meu dia a dia. A nova história de aposta na leitura é escrita em versos. A poesia pausa, pesa, pisa, posa e pulsa em cada um de nós. Avisa lá para o playboy que quem tomou a vaga dele na Universidade Federal fomos nós. Aproveita o ensejo e avisa lá para o filhão de papai que se ele não aproveitar a faculdade, a favela toma a vaga dele e valoriza bem mais. Avisa lá para o PM que me chamou de imaginal, que vai ser salvo. Qualquer dia eu esfregar na cara dele meu diploma da Universidade Federal. Ele aprende a respeitar as caras e saber que favelada é intelectual. Que na minha mochila não tem droga-arma, mas tem livro, estuda esforço e potencial. A Bienal Internacional do Livro do Ceará segue cheia de programações até o dia 25 de agosto. Levando a leitura até onde muitas histórias de vida reais lutam por um recomeço feliz.